Para matar uma cobra, você corta a cabeça. Mas no caso da Yakuza, são várias. Kenshi disse que eu não conseguiria. Mas ele não sabia o que eu sei. Que os chefes das famílias estavam reunidos para resolver disputas. Com um só golpe, eu poderia decapitar todas elas. Enquanto bebiam whisky e negociavam, eu aguardei. A minha hora chegou, mas durou pouco, porque um portal de fogo se abriu. Dali surgiram homens que eu nunca tinha visto. E pelo jeito como os chefes faziam reverência e desviavam o olhar, esses que eram os chefes de verdade. Pelo que eu ouvi, eles comandavam o Dragão Vermelho, um clã ancestral que se escondia por trás das máfias do plano terreno. Eu poderia esmagar a Yakuza, mas o Dragão Vermelho iria simplesmente substituí-lo. Provavelmente por algo pior. Estou diante de um poderoso inimigo no submundo. Um inimigo que eu não esperava. E preciso acabar com ele. Ou morrer tentando.